Inicio da rodada Beleza, já matou 7 Não tem como jogar Isso daqui Sem imaginar Que eu to jogando BD É só por causa do banheiro Não tem jeito Ah, tordoante Ah, cara Nossa, vou tirar RPG Olha Meu Deus Que dor nos olhos Ah, o cara ta meio aqui Jogador de BD, ta no banheiro Tordoante ta ali Aí, vai Modificada Um aqui vai vir e lixar Um aqui vai vir e lixar Eu matei um da direita Matei um da direita Matei um da direita Nossa que coisa Bastas E ai Mais um E ai Ta vindo Ta vindo, ta vindo Ta vindo flag Ixi Boa Nossa, não vi esse cara Esperar um HP aqui E ai mano, foi mal Ele me viu Ta vindo Ta vindo A muvuk é na flag mano A muvuk é na flag mano Por que que isso? Opa Quase matei ele Passa alguém, passa alguém Mano, parece que to jogando BD Veio Ah, sério que eu caí? Muito estranho usar Muito estranho Usar muita velocidade Nesses mapas Porque a gente não ta acostumado a se movimentar tão rápido aqui mano Ah, caí mano Olha isso Nossa, tem esse cara aqui Ah, ta vindo Bono, tem mais um monte ai Ah, me lotou Muito estranho se movimentar com o char rápido Em mapa que a gente só se movimenta com 10 de velocidade Inicio da rodada Tinha acostumado né, velho Nossa, assim eu to passando do ponto, ta ligado? Nossa, tem uma pantaneide Tem muita gente no banheiro, cara Esgoto Ah, esgotinho, esgotinho na esquerda aí Esquerda e direita Tem esgoto e esgotinho Vai subir esgotinho, vai subir esgotinho, vai subir esgotinho Vai subir esgotinho Peguei esgotinho Mata, mata Boa, me salvou Nossa senhora Nada a ver este eco Mano, tem lixeira Nossa, nada a ver Pois eu quero ver isso ai Nada a ver mano Nem tava na minha tela mano Vale a parede ali Ah, avançou o banheiro Matei Ah mano, esse ai ta trolando né, cara O que tem o banheiro? O que tem que é o banheiro? Ai que esse cara não fez você Ai que seu cara não fez o outro M назад Ah, certo? A mina é ab tweak Aham Não vai abrir aqui né mano Vale aonde Oxar o banheiro, oxar o banheiro Oxar o banheiro Codeberg Estou aqui! Estou aqui! Tem mais um! Mais um! Mais um! Boa! Peguei! Peguei! Tá! Pega a janela! Pega a janela! Tem cara aqui, mano! Ah! Quem que... Por como que essa mina explodiu? A mina tava dois metros na minha frente e explodiu sozinha! Jai! Ele atirou, né? Ela explodiu! O que? Cadê? Meu Deus, velho! Que isso? Encosta aí, mano! Cadê o cara que tava aqui? Mano, olha isso aqui, velho! Meu santo Deus, velho! Olha a modificada do cara! Ah! Galera! Não, peraí! Tem uma Hornet aqui! Eu tenho que explodir ela aqui, ó! Mano, eu não vou correr o risco, não, cara! Eu vou explodir na granada, né? Peguei um banheiro! Dois banheiros! Dá um banheiro! Vou botar pro esgoto! Mano, o que tá acontecendo aqui, velho? Peguei os dois banheiros! Mano, que... Masa que tristeza, velho! Veja nela! Ah! Ai, eu pisei numa mina aleatória, velho! Elemento atingido! Caralho! É agora que nós que jogamos a BD tem que... Ah, ele tá bem no... É... Ah, não quebrou não! Oxi! É agora que nós que jogamos a BD tem que sair bem aqui, porque... Mostrar que saiba as marcações... Não que saiba, né? Ha! Vai! Mina! Olha isso aqui! Falou sem gás, mas estão usando gás ali! Passa, já! Passa, passa! Ah! Tinha três na flag! Deixamos muito miado! Tem três na flag? Tem, tem! Moiou! Ah! Não tinha o que eu fazer! Esperei o respawn do cara acabar! Inicio da rodada! Opa! Beleza! Matou 24! Tá bom! Tá bom! Você matou 25? Esse é o atordoante! Ah! Ah, deu tempo não, velho! Foi mal! Não, relaxa! Eu errei tiro nele também! Nossa, cara tá de... Mac 10, velho! Fala, Mac 10! Eu tenho que upar as SMG no Warzone, velho! Eu tenho que ir a pneu jogar o Warzone, velho! Nossa, cara! Respa o nosso! Respa o nosso, eu acho! Tem dois, dois! Vamos pelo banheiro! Ah, você não vai jogar a bandeira não! Espera aí! Eu vou chegar lá agora! Ah, não vai dar tempo não, hein! Você vai morrer antes, quer ver? Ó! Aí, ó! Entregou! A mina, velho! Meu Deus! Meu Deus! Cara! Tem que ser sem explosivos, velho! Sem explosivos é uma maravilha, velho! É uma maravilha, velho! Que liga aí! Esgoto, esgoto! Olha ali, meio aqui! Meu Deus! Meu Deus! Tudo red, tudo red na flag! Opa! Meu Deus! Meu Deus, como que os caras não morrem? Cara, tem hora que você não entende como que os caras não morrem, velho. Soruba no banheiro? Tô meio estranho sair, cara. Ai, morreu. O cara tá achando que tava A aqui. Unbelievable? Quanto tempo eu não fazia um UB? Você fez um UB? Aham. Quanto tempo... Quer dizer, eu fiz um UB, né? É, você fez um UB aqui, tá certo. Tem banheiro, tem banheiro, banheiro. Banheiro, tô indo, tô indo. Tô aqui já. Tá aqui, tá aqui, ó. Tô boa. Mano, deixa eu pegar essa arma dele. É a arma modificada dele que fica travando todo mundo. Não dá essa arma não, velho. Coça, 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 esgoto, esgoto. Não dá. Tata Red. Eu não sei usar essas coisas, essas armas assim, mano. Essas armas modificadas, eu não sei usar. Inicio da rodada. É muito ruim, velho, por causa do silenciador. Sim, então eu acho muito... Só aquele barulho do... Que o silenciador faz já... Já me enoja, mano. Para aqui. Esgoto, esgoto. Ah, sério que tem mais um aqui? Tá, dá para matar 50. Tem que matar mais 15. Mais 15 dá. Eu devo ter que começar a avançar. Não, 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 não. Ah, deu a volta para a direita. Peraí, peraí, peraí. Matar esse cara. Ah, mas, peraí. Tinha outra aqui, atrapalhou, mano. A Red. Mano, muita... Muito explosivo aqui, velho. Nossa, matei. Nossa senhora, tem muita coisa aqui. Muita, tem muita coisa na B, velho. Acerta. Início da rodada. Meu Deus, eu estou marcando... Eu estou marcando a varada ali da B, tá ligado? Meu tio. Ah. Ah, toca. Mano. Embaixo ali da rampa tem... Eu tenho o seu de mina aqui. Mano, eu vou descer esse esgoto aí. Vou quebrar todas essas minas aí, velho. Ah, você foi para A, você é doido, mano. Para aqui. Ah. Vou dar a volta aqui. O cara colocou a arma na minha boca, velho. A moral. Para aqui, ó. Boa. A moral, velho. Tem como não. Ó, quer dizer, ó. Eu vou pegar o cara e eu vou pinar tudo com isso aqui. Eu não tenho como jogar com isso aqui, mano. Não. Olha, olha, olha que negócio. Olha isso. É muito recuo, velho. Não, não dá, não. Eu não quero conseguir acontar com uma escada assim, mano. Isso é horrível. Ah, nossa. Olha isso. Dá um certo tiro. Matou. Tá. Já está mais 10, velho. Aí errei. Meu Deus. Isso aí eu vi. Nossa, morreu. Quase, morreu. Não, eu fiz aqui de propósito mesmo. Ah, tá. Achei que isso aqui... Ah, que eu achei aqui de novo, mano. Meu Deus. E aí, mano. Ó. O cara tá tentando varar ali, ó. Olha lá. Olha lá. Ele tá dando tiro ali. Mano, o cara não sabe que não vara o bombe, velho. E aí, mano. De boa? Olha lá. Ele tá atirando. Ele tá achando que vara o bombe ali, ó. Meu Deus, mano. Tadinho. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Ah, tem dois caras aqui, mano. Ah, tentando ter descido. O cara dentro do bombe da B ali tentando varar ali o banheiro... O vidro ali não... Ali varava há muitos anos atrás. Hoje em dia não varava mais. Tem um cara aqui no banheiro, mano. E agora, mano? Tem muita mina aqui no banheiro. O cara ali, ó. Ah, muito bom. Nossa, eu sou horrível, cara. Eu sou muito ruim, mano. Olha isso. Não existe cara pior que eu nesse jogo, mano. Não existe, velho. Ah, fez um ombro, velho. Ah, mas... Não tem nada a ver, não. Até agora ninguém fez o ombro desse mapa. Só você que fez, então já é alguma coisa. Não, ninguém fez o ombro nem todos os mapas que nós jogamos. Mas, mesmo assim, velho. Mesmo assim, eu sou horrível. Olha isso daqui, mano. Na moral. Não. Ah, olha ali. Ei. Cheguei. Tá. Beleza. Já matou 49. Quero matar... Eu quero matar mais 6. Eu quero matar mais 6. Acho que quase já foi. Volta, 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 volta. Pegando ferro, mano. Ai, mina aqui. Não. Quantas balas? 35. Ah, tem mina aqui, ó. Tem mina aqui, ó. Tem mina. Ah, eu tentei subir sem subir na mina. Quer dizer, sem pisar na mina. Ah, matou ainda. É, o atordoante esse aí. Modificado. Ixi, vai ter gente em banheiro, mano. Não tem ninguém pra cá. Tem ninguém pra cá? Uuuuuh. Olha, ó. Meu Deus, matei. Toma. Toma mais 3. Mais que só mais 3 eu consigo. Oi, der. Tá. Esgotou isso. Tem dois aí. Peguei. Oxi. Ah, eu achei que era do time, velho. Esgotou. Pegou a bandeira. Ah, eu não atirei nem porque achei que era do time. Tá. Ah, não. Vai falar que eu sou horrível, mano. Vai, passa alguém. Um minuto pra matar dois, mano. Vara. Lixeira. Lixeira, 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 lixeira. Cuidado. Vara. A rede. Mano. Ah, eu queria quebrar. Ah, eu ia estourar uma mina. Não dá nada certo. Mano, se eu conseguir, estoura aquela mina que tá no pé da rampa, mano. Agora aqui, ó. Botou hornet. Ah, mano. Ah, tem esgoto. Vai, se mata aí, mano. Mano, não consegui matar dois que faltam, velho. Eita, tem muita mina aqui. Tem esgoto pelo que eu ouvi. Puxou a nade. Ah, quem jogou o nade? Ah, meu Deus, mano. Foi eu. Foi eu que queria. Ah, não, velho. Você foi quebrar as minas, quebrou eu, mano. Eu joguei uma dele aí. Ah, vamos lá conseguir ele aqui. Aí você vai e tá lá. Ah, eu não sabia que você tinha jogado. A mina aqui, velho. Por quê? É isso? Muito bom. Ah, ah, oh, 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 oh. Nossa Senhora, tem que ter... Ah, tem que ter muito saco, velho. Haja paciência. Tem que ter muita... Tem que ter, tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência, porque... Não acredito, não acredito Fiz multi-kill no último segundo e matei o 50 Não acredito, véi Ah, foi minha recompensa por ter Morri tanto na mina, véi 51, 27 Não acredito, véi